Música Se quiser farrear, tomar todas no bar, sair pra namorar o que é que tem Foi você que falou que a paixão acabou, que eu me libero, não sou de ninguém Música Você me deixou, mas um dia passou e o mundo não parou, eu tô aqui Começo pra quejei, muito tempo chorei, só Deus sabe o quanto eu soube Mas não tuve humilhar, tive que ir pra voltar, o que você tá fazendo aqui Se ainda não me querem, então sai do meu pé, eu faço o que eu quiser E daí? Se quiser farrear, tomar todas no bar, sair pra namorar o que é que tem Foi você que falou que a paixão acabou, que eu me libero, não sou de ninguém Mas não tuve humilhar, tive que ir pra voltar, o que você tá fazendo aqui Se ainda não me querem, então sai do meu pé, eu faço o que eu quiser E daí? Se quiser farrear, tomar todas no bar, sair pra namorar o que é que tem Foi você que falou que a paixão acabou, que eu me libero, não sou de ninguém